Nossa geração teve pouco tempo, começou pelo fim, mas foi bela a nossa procura. Ah, moça, como foi bela a nossa procura. Mesmo com tanta ilusão perdida, quebrada, mesmo com tanto caco de sonho, onde até hoje a gente se corta. Idílica estudantil, Alex Polari. A verdade da história deste país aqui é difícil de você obter em livros, é difícil de você obter até em jornais da tela, como se dizia antigamente. Essa verdade você tem que procurá-la, até encontrá-la. E quando você a encontra, você fica surpreendidíssimo, parece que você está diante de outro país. O Silvio fez isso muito consciente, jovem, jovem. O Silvio é de 1950, é um garoto para mim. Então, quando ele fez Juscelino Kubitschek, talvez tenha sido a personalidade mais importante do Brasil no século XX, talvez tenha sido mesmo, mais que Santos Dumont, mais que Vila Lobo, mais que Glauber Rocha, mais que Guimarães Rosa. Juscelino Kubitschek revelou ao Brasil um país que ninguém sabia que existia, que é o Brasil interior. Como? Construindo Brasília. De modo que eu, quando conheci o Silvio, era iniciozinhos dos anos 80. Cara de esquerda, viveu no Chile, viveu na Argentina, foi para Paris, conheceu o Chris Marquette, tornou-se amigo de Santiago Álvares, conheceu o Yoris Evans, grande figura do cinema, entende? Ele chegou aqui e disse, não, esse país precisa ser desvendado. Ele como historiador, que ele é historiógrafo também, tinha que desvendar o Brasil. Quem é Juscelino Kubitschek? Que quando passava de carro, perto do carro dos pais dele, fazia um acenozinho com a mão, assim. Juscelino estava habituado a fazer aceninhos com a mão. E os pais dele ficavam muito satisfeitos. Está entendendo? Ucranianos, Moldavos, chegados ao Brasil, corridos pela história. Olha, que história? Uma história feia. Uma história feia do socialismo. O socialismo foi muito mal praticado. A prova é que sofreu aquele impacto de 89, 90 e 90. Mas a gente acredita ainda na possibilidade de criar algo mais democrático e socialmente mais justo. Nós acreditamos. Então é isso, Silvio é o cineasta desses sonhos todos interrompidos. Eu pregunto a os presentes se nos se han puesto a pensar que esta tierra é de nós que nos derrubar. A desalabrar, a desalabrar, lembrar, que a terra é nossa, é tuja e de aquele de Pedro e Maria, de Juan e José. Dois terços da humanidade não come. O outro terço não dorme com medo da revolta daqueles que não comem. Josué de Castro O Brasil, último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade, de descaso. Darcy Ribeiro O Céus Furtado começa a mobilizar a chave do subdesenvolvimento. O Brasil combinando uma sociedade ao mesmo tempo desenvolvida em alguns pontos e ao mesmo tempo tendo que enfrentar o problema do subdesenvolvimento. O desenvolvimento na realidade diz respeito às metas da vida. Desenvolver para criar um mundo melhor que responda às aspirações do homem e amplie os horizontes de expectativas. Só há desenvolvimento quando o homem se desenvolve. Celso Furtado Inspirado no Colégio de France, O Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, vai criar uma corrente de jovens intelectuais que vai pensar o Brasil. Divididos em diferentes correntes ideológicas, eles terão como característica comum serem conhecidos como os intelectuais do ISEB. Nós estávamos saindo de uma fase ainda de dependência semicolonial, de domínio ainda da economia externa sobre a nossa. E esta geração minha foi a chamada geração do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde o que se pensava, se pensava isso com Hélio Aguaribe, Roland Cordizier, Guerreiro Ramos e tantos, como é que seria o Brasil para si. Nós estávamos um pouco cansados dessa nominata Ordem e Progresso e nós estávamos querendo viver ao contrário e isto era um compromisso de geração, a noção do nacionalismo e do desenvolvimento. Eu acho que nós queríamos um Brasil mais democrático, nós não sabíamos muito bem como, mas nós queríamos um país mais democrático, mais inclusivo. Esse período que nós vivemos, que corresponde um pouco também ao começo do Cinema Novo, movimentos culturais, outros importantes também, na música, na literatura brasileira, e também num sentimento de Brasil conjunto. Eu não entendia fazer cinema sem ter uma compreensão atrás disso, uma compreensão cultural e política. Cultural no sentido do que eu podia chamar de civilização brasileira, do que era o Brasil e o que eu podia revelar nesse Brasil e fazer melhorar ainda mais. E política, política mesmo, no sentido de mudar o regime, mudar a justiça social, mudar essas coisas todas. O nosso grande sonho, pelo menos o meu grande sonho, era esse mesmo, era mudar o Brasil. Nos anos 60, a coisa começou a me pegar um pouco na consciência, quer dizer, ficar cantando aquelas músicas de amor e tal, eu achava ótimo, beleza, mas faltava uma outra coisa, faltava aquela coisa assim de ter com o meu público uma relação um pouco mais sincera em relação à realidade brasileira. E aí me tornei, em conversas com o João Gilberto, que é uma coisa inacreditável, mas João Gilberto é essa que me iniciou no socialismo, entendeu? Ele é que me fez descobrir Marx e Engels e etc. Eu digo, mas o que é isso? Ele disse, é porque eu vivia naquela época um pouco voltado para a coisa mística, então era muito hinduísta, era muito cheio das coisas dos iogas e não sei o quê. Ele disse, olha, tudo bem, isso é ótimo e tal, mas e o camarada que fica aí do lado da gente e que na verdade vai lá plantar o nosso feijão e isso. Como é que a gente faz com esses caras que estão aí morrendo de fome? Eu digo, e rapaz, o que é isso aí? Como é que é essa história? Aí veio aquela história do socialismo. Eu me tornei um socialista, assim, intuitivo, porque li pouco, li um pouco do Marx e do Engels e não sei o quê, mas essas coisas foram sendo absorvidas muito na corrida da vida, ao ponto de largar a bossa nova e partir para o CPC, onde na época os estudantes tinham aquela forma de buscar a cultura popular brasileira. E nós então descobrimos que estávamos no governo reformista, não estou dizendo isso com crítica, estou dizendo isso elogiando o governo reformista de jogo lá, reformista, nacionalista, estimulando a emergência das massas e possibilitando a organização popular. A luta do protestante deixava de ser entreguismo e nacionalismo e nacionalismo para ser direita, esquerda, socialismo, capitalismo. Foi um momento em que a União se fortalece muito a União Nacional dos Estudantes, nós conseguimos transformar num governo de massa. Este clima nos leva a acreditar que o nosso sonho, que era a Revolução Socialista, de um socialismo que a gente, de forma confusa, pensava que era libertário, nós pensamos a ver que nós tínhamos o rio do sol fazer aqui. Nesse momento, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Quer dizer, a tensão, União Soviética e Estados Unidos estava no ponto mais, mísseis em Cuba, na cara, e a intolerância americana chegou ao ponto mais alto. O Jango esteve com o Kennedy, conversou com o Kennedy, tentou, de certa forma, explicar que ele não era da União Soviética, que ele era do bloco americano, mas ele queria um modelo mais distributivo, mais trabalhista, tal. mas não adiantou, a intolerância do establishment americano era total, então a palavra de ordem foi destruir Jango. E aí começou, a CIA sabe fazer isso muito bem. E aí O Julião, ele foi um dos expoentes líder de massa das ligas camponesas, que teve uma presença maior no Nordeste. O Julião era um tribuno brilhante e por ser advogado usava muito bem as leis, porque ele compreendeu na psicologia de massas que o camponês é conservador. E aí ele contava para nós, porque nós perguntava para ele, qual foi o teu segredo para organizar a truma? Ele contou. Eu usava a Bíblia e a Constituição para dizer para os camponês, o que vocês querem de terra é um direito. É a hora da nossa pátria, é a hora da liberdade, essa é a nossa hora, é a hora da massa camponesa, dos operários, dos estudantes e de quem tiver vergonha na carne. No Brasil, das cassações de parlamentares, do fechamento dos sindicatos e da UNE, as primeiras vozes que se levantam contra o golpe de Estado são de artistas, jornalistas e intelectuais. Depois de 1964, observo o seguinte, a resistência foi muito frutificante, como tema de criar obras de arte, como opinião. que se você pensar, os comunistas fecharem com uma música que diz o seguinte, podem me bater, podem me prender, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço, se não tem carne, eu pego um osso, boto na sombra e deixa andar, deixa andar, deixa andar, deixa andar. E, de repente, o Luís Carlos Maciel manda ao Rei da Vela, eu li, não entendi nada, achei, nossa, de peça pofletária. Aí o Renato Borg pôs na boca e leu, nossa, era tudo o que aquele momento de 66, 67, anunciava. Aí houve uma mudança radical em tudo, não? Quer dizer, houve uma descolonização do Brasil aí, eu acho. E que nos ligou a Caetano, fazendo a Tupicalha, o Gil, toda aquela geração do Plínio Marcos, ela deu um rolê e fez uma revolução cultural, e descobriu outra linguagem. E era uma linguagem que nunca a censura conseguia pegar, porque a censura ainda estava na coisa do Real Libro Socialista, de peças de esquerda, daquela charanga toda. Então, em 66, eu participei de um congresso do partido aqui em Campinas, clandestino, ia de olhos fechados e tal, ficava numa casa fechada lá numa chácara, e eu não entendia nada do que estava acontecendo lá, porque os delegados, nós ficamos isolados numa casa, não apareciam dirigentes nacionais e tal, a gente não sabia, só sabíamos no final que veio para a gente escolher, caminho democrático ou luta armada. E eu optei pela ideia do caminho democrático. Eu tinha essa visão também democrática. O Carlos Marighella tinha vindo de Cuba, de uma reunião que ele tinha participado em Cuba, contra, inclusive, a orientação do partido, e lá já tinha defendido que o caminho da Revolução Brasileira era o caminho da revolta armada contra a opressão. E o partido discutiu isso, não sei se o congresso houve uma discussão, e a posição vitoriosa foi a do Prestes, porque o partido, em 58, tinha tirado uma linha política chamada Declaração de Março de 1958, em que aponta que o caminho da Revolução Brasileira é o caminho da aliança com as forças progressistas, populares, e que levem à participação expressiva da massa do processo de transformação. O Partido Comunista, eu acho que errou em muita coisa, mas nisso aí teve uma postura correta, de procurar organizar os setores populares, mobilizar, para criar um movimento que fosse capaz de derrotar a ditadura. Era suicídio recorrer à luta armada, como a prática mostrou. Quer dizer, aqueles companheiros, muitos deles heróicos, que foram para a luta armada, foram dizimados de uma forma trágica. Essa que é a realidade. A forma de lutar do Partido Comunista naquele momento me parecia que não seria aquela que iria acabar com a ditadura, que iria fazer retomar a democracia e nem queria fazer avançar uma luta. Então eu estava procurando outra via, e essa outra via era a luta armada. O regime militar, ao fechar os canais normais de comunicação, ao impossibilitar as reuniões, a forma com que a população se manifesta, os estudantes se manifestam, fechar os diretórios acadêmicos, a união, os sindicatos, fechar tudo, caçar, a responsabilidade política e moral da luta armada é da ditadura militar, e não dos que se sacrificaram. Entrei para a resistência armada contra a ditadura, achando que, para combater quem nos oprimia daquela forma pelas armas, nós tínhamos que responder pelas armas. Foi um gesto generoso da minha geração. Muitos morreram, muitos ficaram com sequelas até hoje. O país inteiro ficou surdo à resistência armada. O país inteiro ficou surdo, porque a propaganda era de tal forma que nós nunca tivemos apoio popular. O país foi vítima da propaganda da ditadura. O ano que dividiu as nossas vidas não foi em 68, foi em 69. Em 69, teve gente que não aguentou, saiu da militância completamente, por medo, por medo. Com razões, totais razões, não é uma crítica, não. Teve muita gente que se exilou, ou teve gente que disse, não, eu vou continuar. Mas continuar significava quase necessariamente. E isso foi verdade em poucos meses. entrar na clandestinidade, se precisar, andar armado, porque ficou assim. Virou assim. Além de a gente achar que era impossível aquele sonho de tomar o poder, que a gente ia para a rua, que a gente falava, que levava 100 mil, que discutia. Acabou. Acabou. Era impossível. Censura em todos os jornais, polícia nas universidades, intervenção nos sindicatos. mas, enfim, acabou. Você não podia sentar para conversar no bar da esquina, informantes em todos os lugares, nas estatais existiam assessorias de segurança. Acabou. Acabou a possibilidade de luta legal. Em pleno ato AI-5, um grupo de malucos, Milor, Paulo Francis, Cláudios, Fortuna, eu, resolveu fazer um jornalzinho, tabloide, para falar mal do governo. O resultado foi surpreendente. Em dois meses, bateu todos os recordes de tiragem, chegou a vender 200 mil exemplares, um jornal que não tinha estrutura nenhuma. E eu sempre trabalhava com uma garrafa de uísque na minha frente, lendo, trabalhando e bebendo, trabalhando e bebendo. Sempre foi assim. Aí, um dia, a dona Margarida, ascensora, ela falou, o senhor poderia tomar um pouquinho do seu uísque? Aí, eu mandei vir, eu falei, se ela tomar porra? Não, congela, por favor. Aí, servia a dona Margarida, daqui a pouco, ela pediu de novo. Aí, eu descobri que era uma pinguça. No dia seguinte, tinha uma garrafa só pra ela, na mesa dela. Uma pra ela e uma pra mim. Resultado, passava tudo. Ela foi demitida, é claro. Os bilícolares de Brasília estranharam. Até que descobriram essas motretas lá e aí a coisa pegou firme porque aí a gente tinha que mandar pra Brasília. Foi aí que o passinho começou a de cair. tinha que fazer um jornal em cima dos acontecimentos, tinha que fazer duas semanas antes. Na medida em que eles iam tomando o poder sobre o noticiário, eles cada vez exigiam mais coisas. Coisas absurdas. e aí eu vou mostrar pra vocês. Não pode noticiar casos de meningite. Eles não queriam assustar a população. Tinha havido um surto de meningite no Rio de Janeiro e eles não queriam assustar a população pra isso não virar motivo de insatisfação popular. Eles tinham lido alguns livros sobre opinião pública, então eles se achavam conhecedores dos mecanismos de formação de opinião pública e tal. até que um dia, um dia em que eles deram muitas, mas muitas ordens no mesmo dia, eles passaram por telefone um negócio chamado Regra Gerais de Censura. Isso em 72, portanto, três anos depois do AI-5. Foi isso que me despertou. Pô, como é que a gente vai... Nós temos que administrar as ordens que eles vêm passando há três anos e mais assim, essas que eles estão fazendo enormes. Essa grande do dia 15 de setembro de 72, diz, por ordem expressa do senhor ministro da Justiça, Armando Falcão, é expressamente proibido. Dois pontos. Notícias, comentários, entrevistas de qualquer natureza sobre abertura política e democratização ou assuntos correlatos. Dois. Anistia de caçados ou revisão parcial de suas penas e processos. Três. Críticas, comentários ou editoriais desfavoráveis sobre a situação econômica financeira do país. Quatro. Problemas sucessórios e suas implicações. Cinco. Qualquer noticiário sobre qualquer assunto partido da Amnesty International ou a ela referente que aborde problemas brasileiros. as ordens acima atingem as quaisquer pessoas, inclusive as que forem ministros de Estado ou ocuparem altas funções em quaisquer atividade pública. Assinado o inspetor Costa Sena da Polícia Federal. Aí, me ocorreu, eu falei lá para o departamento de administrativo, olha, vão na papelaria União, que eu gostava muito de frequentar a papelaria, comprem uma pastinha preta de argolas e vamos distribuir, vamos datilografar essa ordem e vamos distribuir para todo mundo, para os editores, para os colunistas, para os editorialistas, em suma, porque senão a gente não consegue manter tudo isso na memória. e graças a essa decisão, nós temos aqui até de 72 até 74, está tudo catalogado, tudo, todas as ordens e pode-se fazer uma análise realmente uma radiografia da mentalidade do sensor. do sensor. Teve ações armadas, ações de expropriação, ações de banco que a gente fazia e ações de recuperar armas, por exemplo, de atacar um posto de sentinela. Eram, portanto, objetivos táticos, armadilhas, ou seja, fazia-se finanças para a Revolução, recuperavam-se armas para a Revolução. Nessa passagem, que deve ter durado de maio, junho, julho, por aí, de 69, é que eu optei pela ALN, Ação Libertadora Nacional. E, com poucos meses, eu comecei a participar de um grupo tático armado aqui no Rio. Quando a discussão do Racha começou a se dar, quase imediatamente após, eu fui preso, final de 69. Então, depois que saiu no sequestro do embaixador suíço, chamado do 70, no Chile, eu me desliguei da VAR Palmares e me filhei a VPR, que era a organização do Lamarco. Eu participei, e participei até, inclusive, da coordenação do sequestro do embaixador alemão. O terceiro sequestro, teve o americano, depois teve o cônsul japonês, depois teve o alemão e o último foi o embaixador suíço. Naquele instante, não tinha muita outra coisa a fazer. O comando da minha organização, todos os meus amigos, estava todo mundo preso, sendo torturado, e eu podia ou ir embora naquela época ou tentar fazer alguma coisa. O Gradel foi o motorista que fechou o carro do embaixador e eu estava no alto, ou seja, eu era o carro que fechava a vanguarda para não deixar, se a repressão viesse pelo alto, para não deixar ela cercar a gente. Depois que a picape bateu, eu fiquei meio zonzo, debruçado no volante em frente a um carro que tinha o guarda com a metralhadora. Se não tivessem atirado nele, a primeira pessoa que ele ia atirar era em mim. Eu estava em frente a ele. A gente deveria ter soltado o embaixador imediatamente, assim que foi confirmada a chegada do avião sem bombardeios e outros percalços e nada, não acontecia nada. E por que não acontecia nada? Porque o carro, a Kombi, tinha sido rebocada. E aí, suma, a ação com as condições que a gente tinha, não tinha nenhum plano B. Conseguimos um carro legal de um companheiro, de um simpatizante. Fomos lá com o carro, portanto, com o carro que não podia ser queimado. no final, o embaixador foi retirado, quer dizer, num esquema que não era nada do que tinha sido previsto. consacMas. Amém. 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 A Revolução Cubana A Revolução Cubana me impacta muito como possibilidade de fazer uma luta por o cambio social desde a nossa identidade latino-americana que é muito complexa, que é muito amplia mas que é, em definitiva, latino-americana ou como a mim me gusta, eu inventei uma palavra que eu acho que é um neologismo nosso-americano tomando a expressão de José Martí de sua obra Nuestra América já não dizendo América Latina, Hispano-Ametoto não, Nuestra América e assim é que nasce Canção para a minha América seguramente hoje lhe pondría Canção para a nossa América mas naquele momento era essa necessidade de posesão de o nosso e lhe puse Canção para a minha América onde se fala de uma aproximação ao indígena nós tínhamos um povo originário aqui mas o extermínio foi brutal foi brutal então é um canto dar a mão a essa memória ou a toda a huella de seu origem e também estender a mão ao resto da América Latina Música Música Dale tu mano al indio dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré dale tu mano al indio dale que te hará bien te mojará el sudor santo de la lucha y el beber Música 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 Essa frase também é uma expressão simbólica de romper todas as barreras que concentram o poder em uma classe, em um setor e repartir, é uma canção de reparto. Eu pergunto se na terra nunca habrá pensado você, se as mãos são nossas, é o nosso o que nos dá. A desalabrar, a desalabrar, que a terra é nossa, é tua e de aquel, de Pedro e Maria, de Juan e José. Mas me preocupa muito esse horizonte por que temos soñado, seguimos cantando, trabalhando. E tenho cada vez mais claro que o horizonte se move, é utópico, se move, se traslada. Quando parece que o homem novo, a utopia, parece que sim, se desplaza. Então, tem que voltar a rearmar a aproximação, voltar a mudar algumas reglas do jogo, porque, em realidade, é uma obra interminável. O ser humano pleno nunca vai existir como tal, sempre vai haver que melhorá-lo, sempre vai haver que seguir buscando algo melhor. A nossa organização tinha vários níveis de aproximação. que as pessoas que estavam continuando em uma vida normal e que a gente falava com elas, amigos, parentes, que a gente passava uma noite na casa de alguém ou se encontrava para pegar uma roupa ou dinheiro ou alguma coisa, diziam isso. Cara, não está bom, vocês estão há um ano nisso e não se nota nada, não está tendo efeito algum, assim não vai dar. E a gente começava a analisar, a discutir, foi um processo longo. Eu digo isso dos outros, porque para quem estava imerso no nosso tempo era outro, então a gente não conseguia ver algumas coisas. Mas eles viam e falavam conosco sobre isso. Só que também não era dizer assim, ah, sim, então pronto e vamos. Era um processo que você estava ligado a coisas também. a gente que já estava presa, ações programadas para daqui a um mês ou dois. Então, eram decisões que... E a comunicação era muito ruim. Para eu saber a sua opinião sobre uma viagem, eu tinha que conseguir chegar até um ponto contigo, um encontro contigo. Isso podia durar um mês, se você não era do meu grupo próximo. Eu acho que logo depois das primeiras grandes quedas em junho, em maio, abril e maio de 70, a gente já estava improvisando coisas para salvar vidas. A gente não está pensando, mas o socialismo virá assim ou assado? Ninguém mais falava nisso. Era como vamos sobreviver e como vamos tirar os que estão presos ou evitar que os outros sejam presos e mortos. A gente estava se atrasando em relação à repressão. Ou seja, a repressão avançava muito mais rapidamente em direção da gente do que nós para nos livrar da repressão. E que deixou de ser uma batalha para chegar a alguma coisa e passou a ser uma batalha defensiva para se livrar do atacante. Quer dizer, ali comecei a dizer que tem alguma coisa errada. Tornou-se um esquema de sobrevivência. Eu digo, estamos assaltando bancos para pagar aluguel de quarto de empregada. não tem nada a ver com a Revolução. E chegamos ao impasse em que quem tem a voz, quem tem a voz nesse momento é a direita, era a euforia do Amel Deixo, era a euforia do tricampeonato na Copa do Mundo. Em suma, estávamos em plena em plena euforia da direita. Eu fui levado para Belfor Roxo, que tinha os companheiros que alugavam uma casa lá, e passei 35 dias em um quarto sem poder falar alto, porque tinha vizinhos que não sabiam que eu estava lá. não tinha panela, não tinha prato, eu comia coisas que eles misturavam no jornal, não tinha rádio. Foi a época da Copa do Mundo de 70, eu ouvia, mas eu não pude ver. Ou seja, foi um golpe muito rápido de conhecer o mundo inteiro, a ficar isolado, é como se estivesse preso. Eu fui a um aponto, recebi a identidade com nome falso, entreguei o meu 38, e quem fez o ponto comigo foi o Stuart, Stuart Angel. E eu me lembro que naquela situação, ele com o meu documento falso feito, eu entregando a arma para ele para passar adiante, ele disse, companheiro, você não quer rever a sua posição? Você não quer pensar um pouco mais? Desculpa, eu já pensei muito. Ele era um dos que acreditavam firmemente de que se devia continuar, e continuou até morrer. Canção para Paulo A Stuart Angel Eles costuraram tua boca com o silêncio e trespassaram teu corpo com uma corrente. Eles te arrastaram em um carro e te encheram de gases. Eles cobriram teus gritos com chacotas. Um vento gelado soprava lá fora e os gemidos tinham a cadência dos passos dos sentinelas no pátio. Nele, os sentimentos não tinham eco. Nele, as baionetas eram de aço. Nele, os sentimentos e as baionetas se calaram. Um sentido totalmente diferente de existir se descobre ali, naquela sala. Um sentido totalmente diferente de morrer se morre ali, naquela vala. Eles queimaram nossa carne com os fios e ligaram nosso destino à mesma eletricidade. Igualmente, vimos nossos rostos invertidos e eu testemunhei quando levaram teu corpo envolto em um tapete. Então, houve um percurso sem volta. Houve a chuva que não molhou, a noite que não era escura, o tempo que não era tempo, o amor que não era mais amor, a coisa que não era mais coisa nenhuma. Entregue a perplexidades como estas, meus cabelos foram se embranquecendo e os dias foram se passando. Alex Polari É o momento que você está completamente submetido. É o momento que alguém dispõe da sua vida, dispõe da dor, dispõe de tudo. Você se torna diante de um torturador nada mais do que um objeto. E a tentativa é se reduzir cada vez mais a um objeto, a um nada. Você está inteiramente nas mãos de pessoas que fazem o que querem e que usam a dor como uma maneira ou de vingança, de obter informações, de praticar seu próprio sadismo. Não interessa. São marcas que estão aqui e que eu acho que a gente tem que usar essas marcas é como fogo da... É como um instrumento de luta mesmo, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente não se fazer de vítima. Isso é uma das coisas mais importantes porque isso é uma forma de fragilizar a gente e de dominar a gente. eu acho que a gente é sobrevivente e uma das coisas que eu tenho levado é que eu tenho discutido muito isso no Tortura Nunca Mais, desde... A gente está fazendo 30 anos esse ano, né? Quem deram que a gente não precisasse mais resistir. mas como é... Porque é inominável, sabe? A gente não tem palavras. Eu acho que quem viveu não se tem palavras para definir isso. Para definir o que é aquela angústia, que a gente sente o chocalhar das chaves que estão chegando porque a gente sabe que alguém vai ser levado para a sala de tortura. Eu tive dois dias, fui torturado durante dois dias com os métodos que normalmente usavam em tortura. Pau de arara, palmatória, telefone, que são os tapas dos ouvidos que me causou, perfuração do tímpano e uma série de sequelas depois que me levaram à surdez completa do ouvido esquerdo. Mas foram esses dois dias com esses choques elétricos, né? O que foi muito... eram muito fortes, muito... me levaram a desmaiar algumas vezes. Quando me tiraram a roupa, me amarraram os fios elétricos cercados de torturadores, alguns com palmatória, eu vejo como a gente... Eu aprendi aí uma expressão que eu usava bastante e não sabia o significado, que é ilusão, ilusão de classe. E uma frase do Mao Tse Tung dizia negai vossas ilusões e preparai-vos para a luta. Eu só entendia o significado do que é essa ilusão quando, nesse estado, o cara perguntou, batendo com a palmatória na mão dele. Você vai falar? E eu disse, só falo na presença do meu advogado. E eles caíram na gargalhada. E eu falei realmente numa ilusão de que talvez eu pudesse, em algum momento, ter um advogado ali. Uma questão de uma ingenuidade absurda diante do que estava acontecendo. O torturador, existem trabalhos mostrando isso, ele tem uma faceta sádica. Ele faz sofrer, mas quer que o sofrimento seja alongado no tempo. Tanto que, quando o torturado morre, o torturador se sente muito mal. Ele lamenta aquilo, não por causa da morte, mas porque ele não pode continuar torturando. Essa é a dinâmica psicológica do torturador. É um sádico, porque ele quer se apossar do outro, da pessoa ou do outro. A finalidade do torturador é se apossar da pessoa ou do outro. É uma fantasia onipotente. Ele acha que fazendo o sujeito sofrer fisicamente, ele ingressa naquilo que se diria, poeticamente, na alma do outro. Ele captura a alma. A Inquisição pensava assim quando praticava as torturas. Os nazistas imaginavam que as pessoas pudessem ser modificadas, entre aspas. E aqui também, na nossa tortura aqui, vivenciada, infelizmente, no Brasil, no regime militar, também os torturadores tinham essa visão de querer, como todo torturador no mundo inteiro. Ele é basicamente um sádico que é se apossar da mente do outro através do sofrimento físico. Quer dizer, o sujeito ficar com uma cicatriz, isso é de menos. Ah, eu tenho uma cicatriz aqui porque o torturador me passou a faca ou tentou tirar a minha unha. É claro que provoca dor na hora, provoca sofrimento, fica a marca. Mas o pior é a cicatriz da alma. Eles são treinados para isso como os treinamentos ainda hoje existem. Os treinamentos militares, as pessoas são torturadas, de vez em quando a gente vê, parece aí, para sentir a dor. Eu não sei se eles chegavam a ser torturados. Eles tinham todo um treinamento onde nós não éramos humanos. Eu lembro que um soldadinho, na época em que a minha mãe, depois de mais de um mês e meio, não sei o quê, dois meses, conseguiu fazer contato comigo, que mandou uma foto do meu filho, o soldadinho perguntou para mim, ué, comunista tem filho? E ele perguntou acreditando. Quer dizer, eu não sei que imagem, quer dizer, a imagem que se produziu da mulher comunista, puta, vagabunda, não é? Porque a mãe é uma coisa muito sagrada. Comunista ter filho? Ele me perguntou isso. Afinal, quem são os desumanos? Acusada de proteger jovens estudantes ligados a organizações de esquerda, Madre Maurina Borges, diretora do orfanato Lar Santana, é presa em 1969 e barbaramente torturada. A violência é tão forte que os delegados Renato Ribeiro Soares e Miguel Lamano são excomungados. Eu me recordo da Madre Maurina Borges da Silveira como uma das pessoas mais impressionantes que eu defendi nos meus 50 anos de advocacia criminal. Realmente, quando eu fui a pedir de Dom Paulo, fui assumir a defesa da Madre Maurina, eu tomei conhecimento de toda a violência que ela tinha sido vítima em Ribeirão Preto, onde foi presa. É uma das raras peças processuais em que, em juízo, alguém conta as torturas que sofreu, inclusive praticadas pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, que participou pessoalmente das torturas. Eu me recordo da cena impressionante que foi quando a Madre Assunção, que dirigia a penitenciária feminina, foi ao juiz auditor e, perante o juiz auditor e perante o juiz corregedor, ela exigiu que a irmã Maurina fosse transferida no presídio de Tiradentes para a penitenciária feminina. A negativa feita pelo juiz mereceu como resposta da Madre Assunção que as irmãs do bom pastor, que eram as únicas responsáveis pela segurança do presídio feminino, abandonariam naquele dia o presídio, a penitenciária, se não fosse transferida a irmã Maurina. O juiz acabou cedendo, ela foi transferida, então, pessoalmente pelas religiosas do bom pastor e, ao chegar na penitenciária feminina, ela foi acolhida por todas as religiosas e com um pedido que ela vestisse o hábito das irmãs do bom pastor para que ela passasse a ser uma 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 freira da da irmandade do bom pastor. contra a sua vontade que queria permanecer no Brasil e responder ao processo na auditoria militar é trocada pelo cônsul japonês Nabu Okushi e enviada para o México. O interrogatório dela e os seus torturadores, tudo isto ela fez em razão da sua fé e que, perante Deus, ela perdoava aqueles que a torturaram. Cláudio Torres da Silva participa do sequestro do embaixador americano Charles Elbrecht em 1969. É o primeiro do grupo a ser preso e fica sete anos na cadeia. Depois, em liberdade, não comenta o seu passado. Morre em 2015. Sua filha Paula toma conhecimento de uma mala deixada pela avó Ruth com o amigo Tony Fernandes. Ele guarda até a morte as lembranças preservadas pela mãe de seu amigo. Ela nunca me falou nada a respeito. O meu pai não sabia que essa mala existia. Eu acho que ela esperava que eu conhecesse o meu pai porque ela sabia que o meu pai talvez tenha ter se fechado dentro do mundo dele e a gente nunca ia saber muitas coisas que aconteceram na época porque ele não contava e realmente ela acertou e ele não dividia nada com ninguém. Então, eu acho que ter orgulho do meu pai eu acho que era o principal objetivo delas que eu mergulhasse de tudo que tinha acontecido. Eu imaginava já pelo que eu pouco sabia do meu pai que eu acho que trazer isso para a realidade de hoje era mexer com alguma coisa que ele tentou por mais de 30 anos guardar dentro da cabeça dele dentro do coração dele tudo que ele conseguiu superar eu acho que talvez ele não quisesse trazer à tona mais um sofrimento e mais uma dificuldade que ele conseguiu vencer. Os pouquinhos eu fui mexendo na mala descobri que tem um diário da minha avó então um diário que ela escreve a rotina dela nos sete anos de prisão do meu pai. Ela deixou uma carta para mim que é a que fica bem em cima da mala que ela escreveu em janeiro de 1985 eu tinha três anos na época uma carta falando sobre o meu pai e sobre a dificuldade de se amar uma pessoa um idealista uma pessoa que daria vida pela sociedade bem maior que não a sua própria vida A vida que ainda não conheces é uma luta pelo simples ato de viver o cotidiano mas é uma outra luta só os fortes aos bravos são capazes de empreender a luta por um ideal aquela pela qual principalmente os jovens sacrificam tudo até sua própria vida se preciso for bem minha querida neta a verdadeira resposta é que em tuas veias corre o sangue destes jovens idealistas tua mãe que durante sete anos esteve refugiada no estrangeiro e teu pai cujo sangue foi derramado nas torturas que sofreu mas cujo espírito venceu as dores físicas e morais de sete anos de prisão na flor da juventude e com a vida constantemente ameaçada paula durante esses tristes e longos anos reuni documentação de tudo o que aconteceu com meu filho esse o documentário que te deixo não como um legado de sofrimento mas como uma prova da grandeza de um verdadeiro idealista teu pai é bem bonito em 20 de janeiro de 1971 o ex-deputado Rubens Paiva recebe uma carta do Chile é levado para o doicode onde chega conduzindo o próprio carro nunca mais é encontrado Rubens era uma pessoa que era uma espécie de irmão que eu tinha que nós conversávamos muito sobre os problemas todos com uma abertura muito grande e sempre com uma compreensão muito bem dividida entre nós tinha recebido um telefonema dele na manhã de um domingo me convocando para irmos lá para conversar tinha chegado lá e ficado comigo conversando com Rubens um companheiro nosso de exílio o Raul If que era o assistente do presidente Jango do presidente Jango estava ele e o Raul If tomando um sol no jadizinho que tinha ali do lado da casa jadizinho da própria casa eu saí fui para a praia e ele foi preso em seguida não vi ele ser preso quando eu cheguei ele não estava mais lá e minha mãe estava muito assustada porque tinha sido uma enfim não sei parece que foram uma série de militares a Paisana que entraram na casa e pegaram ele apesar que ele foi bem ele foi dirigindo o próprio carro e vestidinho de terno e gravata direitinho mas a minha mãe estava muito assustada porque percebeu que a coisa era séria ele apanhou bastante estava bem machucado hoje em dia realmente se sabe que ele morreu do dia 21 para o dia 22 não aguentou a tortura assassinaram Rubens assassinaram ele era uma figura extraordinária e era um homem valente esse é um janeiro difícil difícil até de recordar e triste no dia seguinte a prisão de Rubens Paiva sua filha de 15 anos Eliana e sua mulher Eunice são levadas para o doicode eu não sabia onde eu estava eu não sabia onde eu estava eu sabia que 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 eu estava a sensação que eu tinha que eu tinha entrado num filme de ficção mas isso depois que eu penso mas quando você está lá as coisas que eu falo os acontecimentos vão se sucedendo de uma determinada maneira que vira uma ficção a gente foi presa mais ou menos meio de uma hora e durante até as seis horas da tarde eu fiquei numa espécie de um corredor sentada encapuzada me afastaram me tiraram de pé da mamãe quando a gente entra no doicode eu já fui tirada de pé da mamãe eu só encontrei ela em uma saída e entrada de interrogatório foi no segundo interrogatório que eu cruzei com ela na porta do lugar onde se interrogava que era um quartinho pequenininho eu não entendia nada do que estava acontecendo mas a vida inteira eu tinha ouvido falar de que as pessoas eram presas para denunciar outras eu ficava encapuzada e depois quando me colocaram na cela eu fui encapuzada para a cela só aí que tiraram o capuz ouvia gritos horrorosos e pedindo pelo amor de Deus para parar com aquilo era uma coisa muito ruim o primeiro interrogatório foi muito violento mas só com palavras não chegaram a mexer comigo e no segundo interrogatório por isso que dava para entender que o pai já estava muito ruim o segundo interrogatório que foi à noite foi como botando panos quentes e perguntando se eu estava bem se está tudo certo comigo e tentando fazer com que a prisão fosse um pouco mais suportável e a última interrogatória foi de madrugada tinham mais militares na sala de interrogatores na sala onde nós éramos interrogados que foi meio para saber como é que eu estava se eu estava bem se eu estava inteira eu estava morrendo de sono eu tinha 15 anos de idade eu não lembro muito bem ainda ouço desse último como é que eu fui presa porque descobriram um trabalho escolar sobre a Revolução da Tchaiklováquia que eu havia feito e levaram tudo isso foi levado para o doecórdia então meu pai era comunista eu também era comunista porque eu tinha feito todo esse trabalho enfim da Brimavera de Praga que não tinha muito a ver com a história que eu fiz inclusive com o Riff o Riff me franqueou me ajudou ele era chefe do departamento de pesquisa do Jornal do Brasil e foi lá que eu fiz essa pesquisa foi muito boa foi muito interessante foi uma coisa muito inusitada na Brimavera de Praga era uma garota toda romântica achando aquilo bonito foi por causa disso que me levaram para o doecórdia essa eu acho que foi a está sendo a entrevista mais difícil da minha vida essa do meu pai? essa que eu estou fazendo no cultivo agora eu nunca tinha me confrontado com uma realidade dessas qual? de uma garota? é e na verdade uma coisa que eu não falo muito mas minha mãe foi presa na minha malégua do seu pai ela ela também tinha recebido uma carta dos filhos minha em que eu pedi uma máquina de escrever e eles entenderam como máquina de escrever uma metralhadora arrombaram a minha casa prenderam levaram minha mãe levaram meu pai ameaçaram meus irmãos e minha mãe também foi preta e muito humilhada no dopes foi no doce no doce é a mesma coisa não eles eram especialmente malvados especialmente malvados o partido comunista brasileiro sempre condenou a luta armada o que não impediu que a ditadura dizimasse metade de seu comitê central são assassinados sob o comando do coronel brilhante Ustra que chefia o doicode de São Paulo o tenente da força pública José Ferreira de Almeida o Piracaia ligado ao PCB é assassinado da mesma forma como foi encontrado Vladimir Herzog Herzog diretor de jornalismo da TV Cultura é acusado de pertencer à base do partido preso no doicode de São Paulo em 1975 se recusa a assinar uma falsa confissão é assassinado e seus algozes tentam simular um suicídio acho que o grande sonho interrompido foi do do lado ele tinha uma paixão por cinema ele sempre quis fazer cinema não pôde fazer porque casou teve filhos e não teve condições nessa época de fazer cinema e um pouco antes dele morrer eu fiz um trato com ele que ele me sustentou em Londres dois anos quando moramos lá ele trabalhava na BBC e nos próximos dois anos eu ia sustentá-lo eu tinha um trabalho bom ganhava razoavelmente bem pra ele poder fazer cinema finalmente é meio complicado falar mas realizar o grande sonho da vida dele e eu acho que nós fomos uma geração que tivemos um sonho interrompido nós éramos uma geração que a gente acreditava que podia mudar o mundo que a gente podia ter um mundo melhor a gente era jovem a gente acreditava que tinha uma força que não tinha eu lembro quando teve o golpe de 64 é como se tivesse me tirado um tapete puxado um tapete e a gente perdeu muito a gente perdeu muito nesses anos todos quer dizer nós somos uma uma geração como um todo Rodolfo Konder jornalista que também pertence à base comunista é preso e barbaramente torturado denuncia a farsa forjada pelos assassinos o Rodolfo foi preso e foi levado foi levado e ficou ao lado do Vladimir Herzog e foi testemunha da morte do Vladimir Herzog porque ele estava ao lado do Vladimir Herzog e com capuz mas ele por baixo do capuz ele viu os pés do Vlado ao lado dele e eles tinham comprado sapatos juntos e eram os dois e os sapatos eram iguais e ele então reconheceu e falou Vlado Rodolfo e aí os dois passaram a cochichar um por outro aí em determinado momento ele vê que o Vladimir foi arrancado da cadeira foi levado para a sala de tortura aí ele começou a ouvir os gritos os gritos do Vlado até que de repente pararam os gritos e ele viu então a correria das pessoas que arrastavam que saiu de lá eles pedem para escrever o nome dos comunistas quem era comunista aí começam a escrever ele ele não escreve a minha visão conhecendo o Vlado é que eles ditam para ele por quê? porque ele usa termos que ele não usaria por exemplo fui aliciado ele jamais falaria uma coisa dessa jamais isso é 100% de certeza com a morte do Vlado eu não fiquei com medo eu fiquei com muita raiva com muito ódio eu tinha que fazer alguma coisa eu acho que a raiva o ódio faz você se mexer faz você ir para a frente o medo te encolhe te reprime eu acho que o que eu tinha era muito ódio muita raiva muita raiva dentro de mim o rabino Henri Sobel impede que Herzog seja sepultado como suicida eu não sou judia mas eu fiquei muito chateada em função pela minha sogra o que houve não houve nada da comunidade houve o que eu soube eu fiz aquela declaração de cara para colocar não suicida e ele teve ele realmente parece que teve foi muito criticado por uma parte da comunidade agora o que não teve por exemplo nenhuma manifestação da comunidade em termos de ligar para minha sogra por exemplo dar os pêsames entende mas a coisa institucional claro que tinham amigos que ligaram então houve alguma solidariedade da parte do do soube que era um americano estava com uma outra realidade não tinha ideia inclusive da pressão que ele viria a sofrer posteriormente mas eles tiveram com o Dom Paulo discutindo essa situação ele fez parte do culto econômico o Dom Paulo foi uma figura maravilhosa na sala e um cara cruzou na frente dele falou alguma coisa com ele o Dom Paulo rezou depois cumprimentou a família e foi embora depois ele me contou que o cara falou você está proibido de abrir a boca se você abrir a boca vai dar confusão aqui dentro que coisa louca e o Dom Paulo teve um papel incrível porque o papel ele ia denunciar ele visitava os presos políticos ele fez ele foi uma figura importantíssima ele foi uma figura importantíssima eu berrei tanto quando eu saí não sei se você viu isso e aí foi que eu saí eles me fizeram eu saí pela nave né o Dom Paulo me abraçou eu comecei a berrar chorar chorar só que é berro mesmo eu tinha só que tirar tirar essa raiva aí o Dom Paulo calma aí estava o Dom Helder que não saiu em nenhum jornal ele estava lá ele era proibido citar o nome do Dom Helder na imprensa olha a loucura e o Dom Helder fala Paulo deixa ela pôr essa raiva para fora deixa ela chorar deixa ela berrar ela tem que botar essa raiva para fora deixa o Dom Helder estava lá e não saiu uma linha sobre a presença dele ela era proibido que mundo que a gente viveu o operário Manuel Fiel Filho é sequestrado em 1976 e devolvido o morto à família eu lembro que vieram em casa falaram que eram da prefeitura que estavam procurando uns documentos que viraram a casa inteira não acharam nada não acharam nada aí saíram com ele na porta da cozinha ainda falaram para mim olha nós vamos levar ele mas ele volta logo viu eu comecei a chorar eu falei mas por que isso eu vou levar é porque ele precisa reconhecer um rapaz que está preso lá ele falou não chora não nega eu volto logo me deu um beijo na testa e fui embora voltou morto eu falei como é que ele estava morto se ele saiu daqui vivo eu ainda fiz um palavrão xinguei ele foi vocês que mataram ele vocês que mataram ele eles pegaram jogaram um saco preto com a roupa dele jogaram lá no quintal jogaram e foram embora não falaram mais nada e foram embora porque os presos estavam embaixo estavam escutando os gritos dele lá de cima vocês vão me matar pelo amor de Deus não me ajudem mais não me vazam isso vocês vão me matar os presos lá embaixo escutando aí depois escutaram e falaram ó chefe o omelete está pronto quando acabaram de matar e depois levaram ele para uma cela de aço chamaram os outros presos puseram uma meia no pescoço dele chamaram os presos e falaram esse tonto aí se matou não tinha necessidade covarde esse covarde se matou não tinha necessidade e aí de vocês se vocês falarem ao contrário e ele foi preso sob que acusação? sob entrega participar de uma entrega de um jornal a voz operária a voz operária ele era ligado ao partido comunista nós não sabíamos a gente não sabia de nada se ele fazia ele fazia escondido toda semana ele ia no sindicato toda sexta-feira falava que ia no sindicato agora se ele ia no sindicato eu não sei pode ser porque o pessoal do sindicato também era ele fez as coisas bem escondidas viu ninguém sobe de nada é isso que ela fala se ele fez se realmente ele participava ele foi um mestre um mestre em casa não tinha nada nada em casa um papel nada 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 é isso que ela fazia o mundo de toda a vida e paz em nossa fé, graças ao Espírito Santo, esteja convosco. Inês Etienne Romeu, militante da luta armada, é presa na Casa de Petrópolis, centro de tortura do exército, cedida por um sádico para o uso como aparelho de tortura. Denuncia os métodos e práticas usadas na chamada Casa da Morte e torna públicos os rastros da ditadura militar. Chega lá um preso, esse preso ele responde ao processo, ele é infiltrado já no meio do processo ou ele é infiltrado antes de ser instaurado um inquérito ou processo? O certo será até dele ser preso oficialmente, então antes de ser instaurado um inquérito. E as pessoas que estavam na Casa de Petrópolis, elas estavam presas oficialmente? Não. Geralmente não? Não. Estavam irrustidas? Pode, se o senhor quiser usar esse termo, só vê o que aconteceu com a saída errada da Inês Etienne Romeu. Porque quem a cantou acreditou que ela fosse trabalhar. Porque ela fosse infiltrada? É. E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa, foi a Inês Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis. Foi o Ciro que soltou a ideia. Entendeu? Derrubou a casa porque ela reconheceu a casa, ela passou, eu nunca entendi isso. Por que que ela passou sete meses dentro da casa, que o infiltrado, quando o senhor canta ele, quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele, quanto mais rápido ele voltar à organização dele, mais certo será que ele vá trabalhar e que os outros não vão desconfiar. Ela conseguiu, naquela situação terrível, lembrar dos nomes que ela ouviu, dos companheiros que ela viu, dos nomes e falsos nomes de torturadores e do número do telefone da casa-morte. E aí, com isto, depois ela, pesquisando e ajudada também, localizou tudo. Qual é esta casa, onde fica, como era, as pessoas responsáveis pela casa oficialmente. É uma parte terrível da nossa história que foi revelada graças à única sobrevivente. Qual é a primeira república? Qual é a primeira república? para ser free. Eles eram os firstos para lutar contra colonial powers da época. Os franceses colonizados nantilidade. Eles também lutaram contra expedições da Espanha, da Britação é incrível. Os franceses foram levados por Toussaint, para poder lutar contra os maiores europeus e segurar sua independência. Claro que, depois, eles tiveram economic, militar, sacrament, mas não se levam do fato que eles eram a única república africana no mundo ocorre que foi sucessivamente para os Etipanians. É a primeira revolução no mundo que tentou fazer a dupla emancipação. Os Estados Unidos fez a emancipação da metrópole, mas continuou com a escravidão. O Haiti fez o que? A emancipação da metrópole e aboliu a escravidão. Eu acho que a miséria que é o Haiti, que era um país riquíssimo na época, a miséria que ele é hoje, é a expressão dessa violência política que é o sistema moderno e como ele oprime o lado colonial. O Haiti pagou um preço alto pela liberdade. Para impedir que se convertesse em exemplo, sofreu um forte cerco econômico. hoje é o país mais pobre das Américas. O Haiti O Haiti ose encontrar em todo lugar mulheres e filhos em que o homem é o seu conquistador. Nós vamos olhar na América Latina, as independências foram descadeadas, sobretudo por elites brancas. Filhos de europeus, não é isso? Que fizeram as independências dos nossos países. A exceção é o Haiti. A exceção é o Haiti, que foi uma independência feita por negros. Durante o período colonial, convidava-se o povo a lutar contra a opressão. Depois da libertação nacional, convida-se a lutar contra a miséria, o analfabetismo, o subdesenvolvimento. A luta, afirma-se, continua. O povo comprova que a vida é um interminável combate. Os condenados da terra, Franz Fanon. 1848. O Manifesto Comunista nasce das cabeças de Marx e Engels, como programa político, e se converte em leitura obrigatória para revolucionários de todo o mundo. Um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder a não ser seus grilhões. Tenho um mundo a ganhar. Proletários de todo o mundo, uni-vos. Manifesto Comunista A mais emblemática das revoluções é pautada por um programa válido até hoje. Imóveis desocupados são desapropriados. A jornada de trabalho é reduzida. Sindicatos são legalizados. Igreja e Estado são separados. A educação passa a ser laica, gratuita e obrigatória. Mulheres como Luiz e Michel ganham protagonismo político. A comuna termina com os últimos revolucionários fuzilados junto ao muro dos federados. Mas seguirá sendo exemplo de transformação. 1917, a primeira revolução socialista do mundo, nasce em uma das piores ditaduras autocráticas. A Rússia tsarista de Nicolau II. Um dos homens mais ricos da história. Por que os bolcheviques venceram? Porque sabiam lutar pelas pequenas e pelas grandes aspirações e reivindicações das grandes camadas populares, organizando-as e dirigindo-as para a destruição do passado e lutando com elas para edificar, sobre as ruínas fumigantes do sistema social destruído, uma nova sociedade, um novo mundo. Os Dez Dias que Abalaram o Mundo John Reed As resistências mais conhecidas são os partigiani italianos e os maquis franceses, outras tão importantes aconteceram com igual bravura. A grega é uma delas. Entrevistamos Manolis Glazos, que aos 94 anos conta a sua história de luta. Associação em contínuo, os chitleros e os jovens Berlinam heroa, e os os monstresleyam caíram. Os clientes, os 5 homens que somos, tenham feito de nascimento, end-追vido ao intersecte os concelos. Nós não conhecemos como é o molotov, mas nós comemos um bocadinho, um petrela, um fogo, um fogo, um fogo. Nós colocamos um fogo e jogamos na companhia de german. Em volta a volta, a criação da Cimaia, a Alemanha da Vastika, da Acrópole. Cinco de cinco grupos decidiram fazer o que a criação da Cimaia. O que é que a gente vai começar? O terceiro disse que não percebeu o que é a coisa importante e não quero ir. Nós dissemos, não é você, você sabe qual é a razão, se derrubar, você vai escrever qual é a razão. Nós vamos sempre, os dois. O apóstolo Sánntas e eu. Nós fizemos essa noite, 31 de maio 1941. Porque, naquele dia, o Hitler, o Reisthag, disse que a Europa foi melhorar. Não há nenhum homem na Europa. A Europa é livre. Nós dissemos, que, se você diz assim, eu vou te dizer que a guerra começa agora. Este filme é dedicado a um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros, o embaixador Arnaldo Carrilho. Ajudou a construir uma política externa independente para o Brasil, a produzir e colocar nossas imagens através do cinema no mundo inteiro. Foi quem me ajudou a fazer os filmes Glauber Rocha, Milton Santos e Utopia e Barbárie. Me apelidou de cineasta dos sonhos interrompidos. Morreu no dia 26 de junho de 2013 e foi cremado. A seu pedido, a família jogou as cinzas no rio Tibre, em Roma. Silvio Tecla A sua vida Pregunto a los presentes Se não se han posto a pensar Que esta terra é de nós E não o que tenha mais Eu pergunto se na terra Nunca habrá pensado você Que se as mãos são nossas É nosso o que nos dá A desalabrar, a desalabrar Que a terra é nossa, é tua e de aquel De Pedro e Maria, de Juan e José A desalabrar, a desalabrar